Salve galera, aqui o Gox e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E dessa vez pessoal, estamos aqui pra mais um vídeo de Caça aos Dragões Sim, isso mesmo, se você perder o último episódio Vou fazer aquele resumido de sempre pra vocês Eu enfrentei o bicho mais perigoso de todos Gigante, de um olho só, ele mesmo, o Ciclope Bom, uma coisa que eu falei é mentira, ele não era tão perigoso A gente derrotou ele da maneira mais fácil possível Então se você perdeu, vai lá e assiste pra você saber E galera, se você é novo, vai na descrição desse vídeo ou de qualquer vídeo E acompanha as playlists, né? Caso você esteja assistindo esse vídeo, ao acabar, você vai lá na minha descrição Vai ter o link de várias playlists, de várias séries Você clica em uma e começa a assistir, faz maratona que você não vai se arrepender, beleza? E bom, no vídeo de hoje, eu quero colocar esse ovo aqui pra chocar, cara Que é o ovo de dragão de silver Eu consegui esse ovo quando eu matei aquele dragão lá no gelo, tá? Ele tava dentro de um baú Ele é branco, eu não sei se ele é um dragão de fogo ou é um dragão de gelo Porque só por causa da cor, não define nada, né? Por exemplo, tem dragão que é marrom, mas é de fogo E tipo, só porque é marrom ele podia ser da terra, por exemplo Mas não, ele é de fogo Então, eu já descobri nesse episódio que tipo de ovo ele é Se ele é um ovo de dragão de gelo ou dragão de fogo Mas antes disso, já vai deixando seu like que é muito importante Vai se inscrever no canal também que é muito, muito mais importante E me segue nas redes sociais Os links estão aí embaixo na descrição do meu Twitter e Facebook e Instagram No caso, o Facebook é a página do canal E o Instagram é meio mesmo e do Twitter também, beleza? Outra coisa, entra lá no grupo do Discord O link tá aí na descrição Pelo Discord você consegue conversar bastante comigo E você não vai se arrepender A única diferença do Discord para as outras redes sociais É que tipo, nas redes sociais eu interajo mais E no Discord não Mas eu consigo ter um diálogo mais direto com vocês Então entra lá se você quiser conversar comigo, fechou? Bom, tá de noite e isso vai ser problema Vamos só matar esse zumbi aqui E vamos tirar um cochilo gostosinho Porque, cara, botar um dragãozinho pra vir ao mundo Mano, de noite não vai ser nada legal Então vamos tirar um cochilo aqui primeiro e tal Pra depois colocar ele pra chocar Tem duas formas de saber Assim, tem dois elementos primeiramente nesse mod do Ice and Fire Dragons Tem o elemento fogo e o elemento gelo Isso eu sei que vocês estão ligados E assim, pra fazer o elemento de fogo A gente vai colocar um bloco de nether Que nem tem nesse baú aqui, ó Calma, na verdade não é aqui Aqui, bloco de nether A gente vai vir aqui Vai pegar esse bloco Vai colocar fogo em cima E depois vai colocar o dragão pra chocar É mais ou menos assim que funciona E tem também o esquema pra fazer o dragão de gelo, cara Ou de silver, que eu não sei, né? Eu não sei se ele é de fogo Ou se ele é de gelo, de silver, sei lá Que é com água A gente vai colocar um buraquinho no chão E vai colocar água No mesmo esquema disso aqui Praticamente, olha só Deixa eu só comer uma maçãzinha aqui Porque eu tô ficando com fome E ficar com fome não é legal A gente vai vir aqui, ó Vai cavar mais ou menos aqui Acho que já tá legal Vai colocar um balde de água E vai colocar o ovo aqui dentro Vamos testar primeiro Com aqui na água, né? Porque assim Caso dê ruim Ele não pega fogo e queima, sabe? Porque eu não sei O que pode acontecer Então vamos colocar ele aqui primeiro E dependendo do que elemento ele for Ele é gelo Congelou a água Ele é gelo Agora é só a gente ficar aqui Do lado dele E esperando alguma coisa acontecer, cara Feito isso, mano A gente vai ter o nosso dragãozinho Vamos esperar ele nascer primeiro O problema é Eu precisava fazer outro Desse negocinho aqui, ó Dragon Warn Eu não sei como é que faz Deixa eu ver se tem o craft aqui Que eu não tô conseguindo apertar pra craftar Olha só Não é difícil fazer Um, dois, três, quatro A gente ia precisar de um desse Ué, aquilo ali é um ovo Peraí, isso aqui é um ovo Calma aí que tem um ovo de dragão ali Será que a gente ganhou um extra? Eu tenho um ovo de dragão ali, velho Que estranho Tá, vamos esperar aqui Talvez ele demore um pouco mais Deixa eu ver se eu tenho madeira aqui, cara O problema é que eu não tenho madeira E eu não quero me distanciar Eu não sei se eu tenho que ficar perto dele Pra ele me reconhecer Ou se, tipo Por eu já ter colocado ovo Já é de boa Eu não faço ideia Eu tô com medo de sair E dar ruim, né Eu não tenho ossos aqui Eu tenho stick Pelo menos eu não tenho nada No meu inventário, cara Eu não tenho absolutamente nada Eu vou precisar fazer O que é isso? Oxi O que é isso? Dragon Wagon Silver Ué Por que que não nasceu? Calma Vamos ficar mais preparado Vamos ficar mais preparado Vamos pegar aqui Madeira E vamos fazer uma crafting table Ah, tá com aquele mod aqui, cara Vai destruir toda a árvore Ah, eu não quero que aconteça isso A árvore é muito bonitinha, galera É grandona Não quero destruir ela, não Vamos aqui pra cima E vamos quebrar dessa árvore aqui mesmo Cê é doido, mano A árvore é mó bonitinha Mó decoraçãozinha Vamos quebrar essa árvore aqui mesmo Que tá tranquilo Calma lá, calma lá, calma lá Tamo quebrando Daí ele se prepara melhor, cara Vamos fazer outro daquele Desse berrante aqui Eu sei Mas o que é isso aqui, cara Deixa eu ver, cadê O Warren Eu não sei Não faço ideia do que seja isso Vou ser sincero com vocês Vamos fazer mais um Porque caso ele nasça A gente coloca ele Tipo Aqui dentro desse troço Até fazer um localzinho pra ele Porque eu ainda não fiz, né Se ele for de gelo realmente Eu vou ter que ir lá no bioma de gelo Pegar Outros negocinhos pra ele ficar, né Pra ele fazer uma casinha pra ele Tá, deixa eu ver Eu tenho ossos de dragão Nesse baú aqui Beleza Calma lá A gente vai fazer aqui Estiquezinho Ué, pera aí Olha, dá pra fazer estique Dessa forma, velho Interessante Não sabia Dá, vamos fazer aqui Padrãozinho mesmo Deixa eu ver O que eu posso trocar Vou tirar essa flor aqui Não é que eu vou usar flor Daqui a gente coloca aqui E assim, se não me engano Não é assim, cara Cadê, como é que faz Calma Ai, pera A gente vai tirar só de um lugar Assim, assim, assim Beleza Assim, assim, assim Então tira esse, tira esse Fizemos Meu inventário tá completamente lotado Vou deixar dropado aqui mesmo Vamos voltar lá agora Pra experiência, cara Bom, se ele não veio Com o gelo, cara Ele é bem capaz de ser daqui Apesar de ele ter congelado, né Vamos colocar E torcer Pra que não dê ruim, né Deixa eu ver E fosqueiro E... Deixa eu ver Não, ele não tá girando Então ele não é um dragão de fogo Eu consigo pegar? Ai, peguei Beleza Vamos colocar aqui de volta, né Deve ser esse o esquema Ele mexeu um pouquinho Beleza Congelou E eu não sei o que tem que fazer, cara Porque ele tá aqui Mas eu não sei Não sei se eu tenho que ficar aqui esperando Não faço ideia, cara Será que eu tenho que fazer com mais água? E eu vou até tentar fazer isso, cara Eu vou experimentar fazer isso Vou furar aqui um... Um 3x3 mesmo Vou fazer mais pra cá, né Pra não ter feria ali A gente tá perto Não vai nascer agora que eu sei Espero que dê certo, cara Eu quero um dragão de gelo agora Meu sonho é ter um dragão de gelo Beleza Aqui Vamos fazer bem grande na próxima então, cara Porque eu não sei o que tá acontecendo de errado Tá, eu tenho dois baldes aqui A gente pode pegar água em algum lugar Tem uma fonte ali Vamos esperar Se der ruim A gente pega água daqui mesmo Se der bom Tranquilo Mano Se vier um dragão de gelo Eu vou ficar muito feliz Eu vou ficar muito feliz Que a gente vai ter completado Os dragões aqui do Ice and Fire Dragons Tipo Elemento Fogo Elemento Gelo Deve ter os dois Só que tem tipo espécie Olha só Tem um dragão de safira Tem um dragão de silver Que é o que a gente tem, se não me engano Nasceu Oh meu Deus, nasceu Ice Dragon Meu Deus Tá aqui conosco Tá aqui conosco Calma Esse aqui tá com dragão Temos esse aqui Vem pra cá, amiguinho Nossa, mano Dragão de gelo Ice Dragon, cara Tipo assim Então Vamos recapitular Tem dois Tem dois tipos de dragão Elementos Tem dois elementos Fogo e gelo E dentro do fogo e do gelo Tem meio que As espécies Tem um dragão de grey Tem um dragão bronze Tem um dragão esmeralda Red Temos o dragão silver Que é no gelo Esse aqui De safira Que deve ser do gelo também Dragon white Que deve ser de gelo Então funciona mais ou menos assim Então funciona mais ou menos assim A gente aparentemente Tem o dragão de gelo Que é o estilo silver E temos o dragão de fogo Estilo vermelho Padrão A gente ainda falta pegar O de bronze E falta pegar O esmeralda E o cinza De fogo Então são Um, dois, três Beleza E aqui faltam De safira Azul Branco E só Mais três também Fechou, cara Então faltam mais seis Espécies de dragão Pra gente precisar pegar ainda O problema aqui com o nosso dragãozinho de gelo É que eu não fiz nenhum Lugazinho pra ele Eu esqueci totalmente De fazer um lugarzinho pra ele Eu vou colocar ele aqui na bedrock Nesse negócio aqui por enquanto Porque ele vai crescendo, né E depois em offline Eu tento fazer alguma coisa pra ele O problema é que tá tudo aberto aqui E eu tenho medo dele Sair voando que nem maluco, né Mas eu tenho essa staff aqui Creio eu que ele não vai sair voando Beleza, amiguinho Pode sair Beleza Olha que lindo, cara Tipo, você tá em nenhum lugar diferenciado Tudo bem Mas fica tranquilo E os olhos dele são diferentes, cara São azuis Tá, fica paradinho aí Paradinho Isso Isso tem Fica sentadinho Eu tenho um pouco de comida de dragão aqui pra ele ainda, cara Vamos colocar Vamos dar um pouquinho pra ele Boa Boa, ele já cresceu um pouco, cara Já cresceu um pouco Se não me engano Sobrou ossos lá dentro do baú Que eu peguei em offline Enquanto eu tava voltando Eu matei um monte De esqueleto, cara Então Quem sabe Dê pra gente fazer um pouco mais De... Qual o nome daquilo ali? Mio Alguma coisa Mio Carne de dragão Não sei Olha aqui Eu tenho mais ossos Como que a gente faz, velho? Deixa eu ver Assim Deixa eu ver Então assim 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 E assim Daí a gente vai pegar a carne crua E vai colocar aqui Beleza Conseguimos fazer sete? Não Não conseguimos fazer sete Vamos colocar aqui Mais Beleza Conseguimos fazer sete Vamos ver o tamanho Que ele vai ficar agora Com sete De dragão Mio Mano Eu não esqueci Mano Eu esqueci totalmente O significado de Mio Mas tá de boa Tá de boa Calma lá Dragãozinho Come 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 Boa Olha o tamanho dele Cara Já dá pra gente colocar Uma armadura nele Será que a gente consegue Fazer armadura pra ele? O problema é que pra fazer Armadura de dragão Cara É muito Muito recurso Que vai embora Olha isso É bloco De iron Não é qualquer coisa É bloco de iron A gente não tem muito iron Cara Então você vai ficar sem armadura Por enquanto E olha ele solta uma partícula E galera Eu queria perguntar uma coisinha a vocês Deixem nos comentários Se tem como a gente atacar com esse Tipo Dragão de fogo Ele lança fogo pela boca Bola de fogo Enquanto a gente tá montado nele Tem algum comando Que a gente consegue Fazer Clicar né Apertar Pra ele fazer alguma coisa desse tipo Jogar bola de fogo Ou esse aqui jogar Bola de gelo Jogar lança Jamas né O dragão de fogo Deixem nos comentários Que eu não faço ideia Se é possível fazer isso Cara Mas agora A gente tem um dragãozinho de fogo E tem Não Dragãozinho de gelo E tem o nosso dragão de fogo Eu só tô com medo De colocar o meu de fogo aqui E ele atacar o de gelo Porque são elementos opostos Eu tenho medo deles dois se atacarem E ele Ele é um pouco diferenciado Cara Tipo O focinho dele Parece ser um pouco mais Gordinho e curto Mano Vamos distanciar um pouco E vamos ver o nosso dragão de fogo Vamos ver se ele é assim também Tá Ele tá aqui Venha molecote Venha 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 Boa Olha isso O nariz dele cara Parece ser um pouco mais longo Eu não sei porque o outrozinho é bebê ainda E tal Só não faço ideia Mas esse aqui Tem um focinho bem mais longo Tá Volta pra cá Que eu não quero que você saia voando que nem um maluco aí né Vai saber E é isso gente Eu espero que você tenha gostado do vídeo Conseguimos Deu certo Entendemos um pouco De como funciona os dragões aqui no Ice and Fire Dragons Ainda tem muito dragão pra gente conhecer ainda Se eu colocar dragon aqui Tem dragões de outros mods Por exemplo Olha só Summonum Dragão Esqueleto Dragão Wither Dragão do Ender Dragão de Nether Floresta Fogo Gelo E água Cara Então Eu não sei como a gente faz pra encontrar esses ovos aqui Que é do mod Dragon Mount Eu não faço ideia Esse mod Dragon Mount seria um pouco mais comum Ele é meio que o Ender Dragon Diferenciado Com uma textura diferente Eu não sei Se tem como encontrar pelo mapa Ou se a gente tem que matar o Ender Dragon Pra conseguir o ovo dele Na minha época Era assim Matando Ender Dragon Eu não me lembro se nessa versão 1.12 A gente encontra pelo mapa e tal Se vocês conhecem Deixem nos comentários pra mim saber Beleza Mas então é isso gente Eu espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Que é muito importante E me segue nas redes sociais também É nóis Valeu Falou Fui 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 Fui